A questão não passa por isso, a questão passa em momentos difíceis, e estes são momentos difíceis. Ninguém gosta de estar envolvido, nenhum jogador gosta de estar envolvido num lance em que um colega acaba por se lesionar. E a questão de, quando falamos de ajuda, é de estar perto, de haver alguma comunicação, e naturalmente, após depois nos encontrarmos, conversarmos um pouco sobre situações que não se desejam que aconteçam, mas que, infelizmente, acontecem no futebol. Agora, na questão, se a maneira de o ajudar é retirar minutos de jogo, não, essa não é a ideia, ele tem que continuar o seu trabalho, continuar o seu caminho, e nós aqui estaremos para o tentar ajudar, não deixando, volto a referir, não deixando de lamentar aquilo que aconteceu ontem, em que, infelizmente, num lance em que o envolveu, um colega de equipa se lesionou, um colega de profissão se lesionou gravemente. Não mais duvido, não mais duvido.